Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Samsung. Algo que muitos tem dúvida com o Galaxy J é sobre o aplicativo de música. Com as novas versões do TouchWiz, o aplicativo padrão música foi removido do aparelho e não acompanha mais. Agora isso não significa que você precisa baixar um aplicativo apenas para ouvir música. O Android possui por padrão o Google Play Music, que é um aplicativo avançado para ouvir músicas. Você pode executar suas músicas do aparelho, criar playlists e muito mais. O aplicativo é gratuito, mas também te oferece a opção de inscrição para obter acesso a uma biblioteca de músicas online. Para mais informações sobre o aplicativo, visite o link na descrição do vídeo. Obrigado mais uma vez e fiquem ligados nas novidades Samsung.